Alô Chava Banda O Guto Ecoa, toca um tambor É a alegria do povo na passarela Sangue vermelho, pele escura, um grito de guerra É Chava Banda, é Chava Linda é a mais bela O Guto Ecoa, toca um tambor É a alegria do povo na passarela Sangue vermelho, pele escura, um grito de guerra É Chava Banda, é Chava Linda é a mais bela Nosso canto, o nosso canto É um braço forte, a voz do ancestral É a força dessa nossa grande miscigenação Pulsa o papo na mão de um negro Futebol, carnaval é paixão Certo sonho, uma realidade Da torcida, sua devoção Que vai pra rua, encanta E sacode a multidão A chava inventa, faz moda Entre vitórias e superação Exalta, exalta Exalta o povo guerreiro Que bate no peito O coração, o negro A chava inventa, faz moda Entre vitórias e superação Exalta o povo guerreiro Que bate no peito O coração Exalta o povo guerreiro Que bate no peito O coração Cantamos, cantamos Os cem anos do chavante Bruxarias Vítulos e magia Salve Salve Pai Oxalá Xangô É quem nos guia É papo gato Não tem caô Vamos sambar Viadar nessa ilusão Que o meu carnaval é você É chava banda Sem moderação O peito e boa Toca o tambor É alegria do povo Na passarela Sangue vermelho Pelo escuro É um grito de guerra É chava banda É chava linda É a mais bela Do que tu ecoa Toca o tambor É alegria do povo Na passarela Sangue vermelho Pelo escuro É um grito de guerra É chava banda É chava linda É a mais bela Nosso canto O nosso canto É um braço forte É a voz do ancestral É a força É a força É a nossa grande miscigenação Um supa Na mão de um negro Futebol, carnaval, é paixão Predução em uma realidade Cida Que vai pra rua E canta E sacode a multidão A chava Inventava as modas Entre vitórias E superação Exalta o povo guerreiro Que bate no peito Um coração No pro negro A chava Inventava as modas Entre vitórias E superação Exalta o povo guerreiro Que bate no peito Um coração Exalta o povo guerreiro Que bate no peito Um coração Chava banda Cantamos em anos Tuxa vante Puxarias Mitos e magias Salve pai Oxalá Xangô Xangô É quem nos guia É papo Gato Não tem caô Vamos sambar Viajar nessa ilusão Que o meu carnaval É você É chava banda Sem moderação Vamos lá Vamos lá Que o meu carnaval É alegria do povo Na passarela Sangue vermelho Pelo escuro É um grito de guerra É chava banda É chava linda É a mais bela Super choque Beleza, 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 beleza É a mais bela É o meu carnaval Que o meu carnaval É o meu carnaval Óbíl É a mais bela